Fala, meu povo! Minha pova! Eu sou o Sam, você está no canal total? Eu quero teu sorriso, hein? E assim eu já posso dar a minha missão por cumprida. Então vambora logo, porque hoje a gente vai suar! Bora malhar? Pois é, todo mundo sabe que esporte é bom. Faz bem pra saúde, é pra todo mundo, não tem idade, não tem religião, política, libera adrenalina, endorfina, cloroquina. Não, não, não! Essa não! É competitividade, suor, olho no olho, bate que bate. E tem mil e uma modalidade. Mas hoje a gente vai falar de uma em particular. Também conhecido como correria do capeta, coisa do clamolhão, exercício do tito cujo. Que isso, produção? Merda, zoeira. É uma modalidade onde você compete contra você mesmo. Não, não é saber quanto tempo você fica se olhando no espelho sem piscar, não. Eu estou falando do CrossFit. Isso mesmo, essa maravilhosa modalidade onde você começa vivo e acaba a caminho de ver a luz do outro lado da vida. Exagero? Se liga só! Mas sério, o negócio é tenso, hein? Mas tenso mesmo. Mas ao mesmo tempo, é muito bom. Queima tudo, deixa você com mais disposição e sim, muda. Muda não, transforma o teu corpo. E será eu antes de fazer CrossFit há uns 3 anos atrás? Esse sou eu agora, sem fazer CrossFit hoje. Sem nada, estou zoando de novo. Mas sério, esse aí sou eu hoje fazendo algumas sessões semanais. Vejam só que diferença? Tudo isso graças aos benefícios que esse esporte barra tortura deixa em você. Na verdade, tudo é muito pessoal. Tem gente que já desiste na primeira sessão. Tem gente que aguenta até a segunda. E tem gente que nem vai. Mas peraí, parece que eu estou falando mal da parada, pô. Nada disso. Muito pelo contrário. A real é que essa coisa é vicia. E vicia mesmo. Foi inventada em 1974 pelo estudante universitário Greg Glassman, que trabalhava com vários atletas no sul da Califórnia, lá nos States United. Sério, olha esse cara. Você não dá nada pra ele, né? Ai, gafanhotos e gafanhotas. Nada disso. Ele então criou um programa de treinamento baseado em movimentos funcionais realizados em alta intensidade, ao invés das rotinas de sempre. Mas como é isso, professor? Simples. Começou testando em policiais, depois passou pros marines, bombeiros e finalmente militares norte-americanos. Só gente frouxa, né? Nenhum casca grossa aqui. Pois é. A parada vingou, se popularizou e hoje em dia já existem mais de 15 mil boxes espalhados por aí. Mas se você for botar na real, a conta se multiplica. E muito. Dizem que hoje no mundo todo já são mais de 4 milhões de usuários dessa brincadeira aí. E a parada veio pra ficar, porque não para de crescer. E não é modinha não, hein? Porque inclusive muitos atores e atrizes usam essa modalidade pra se preparar pros seus papéis em filmes, séries e todo esse entretenimento aí que a gente gosta tanto. Isso sem falar nos atletas pras suas próprias competições. Mas vamos falar de como funciona essa bagaça, né? Vamos lá. A técnica mistura alterofilia, ou seja, exercício de peso, com treinamento metabólico, o que seria o cardio. E tem toda a sua nomenclatura, hein? Anota aí. Cada rotina tem o seu WOD, que significa Work of the Day. E que podem ser feitas individualmente ou em grupos. Também podem durar mais ou menos tempo, e com mais ou menos exercícios, dependendo do objetivo de cada um. Dentro de cada WOD, a gente encontra um dicionário novo. Anota aí de novo. ANRAP. As many reps ou rounds as possible. Que é basicamente fazer o maior número de repetições possíveis num tempo determinado. Por exemplo, são 30 minutos pra ver quantas flexões, abdominais e escambau que tiver dentro da tua rotina que você possa fazer. EMOM. Every minute on the minute. Fazer um número X de exercícios ou vários dentro de um minuto, durante o maior número de minutos possíveis. O tempo que sobra desde quando você termina o exercício até completar o minuto é o teu descanso. Como? Bem, vamos lá. Imagina que você vai fazer 20 flexões em 1 minuto. Então, se você faz as 20 em 40 segundos, os 20 segundos restantes são o teu descanso. E parte pra seguinte. Assim até você não conseguir completar o minuto. Já entendeu o que é que eu desenho? Tabata. Não, não é nome exótico de personagem de novela não. Tem esse nome por causa do doutor Izumi Tabata. Lá da terra dos ninjas, no Japão. Que desenvolveu um estudo com resultados assombrosos. Onde se usava a alta intensidade com curtos intervalos de descanso. Consiste basicamente em 8 sessões, distribuídas em 4 minutos, onde... São 20 segundos de altíssima intensidade e 10 segundos de descanso. E assim, até fazer as 8. Total, 4 minutos. Te garanto que são os 4 piores minutos do teu dia. Certo. E também tem muitos outros nomezinhos que logo logo você se familiariza como... Metcon, Box, Woo e o meu preferido de todos... Burpees. Não, não. Não é nenhum membro dos X-Men, não. É simplesmente a coisa mais... Existe. Sério, quem foi o... Que inventou essa... Que inventou isso? Quer dar um castigo pra alguém? Manda fazer burpee. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Mas galera, pra concluir. Como eu disse antes, esporte é bom demais. Simplesmente escolha o seu e... Manda brasa. Afinal de contas, esporte é vida. Uau. Quente, senhor, QT3? Calma aí. Tava fazendo umas bump aqui. Bora pra recomendação de dia. Hoje a gente recomenda o jogo Uncharted. Bem, na verdade é uma série de quatro jogos. Que começam lá no Play 3 e acabam no Play 4. Sim, já é meio velho o jogo, mas vou te falar que além de super legal é muito. Mas muito divertido. É uma espécie de Indiana Jones atualizado. Tem muito momento de ação. Tem também seus momentos de humor. De tragédia. De susto. Ah, cacilda. Jogaço mesmo. Os quatro. E obviamente recomendo jogar todos. Começando no primeiro. O primeiro jogo da saga saiu em 2007. E o último em 2016. A história gira em volta do nosso protagonista Nathan Drake. Nate, para os amigos. Um caça-tesouros que não consegue parar o rabo quieto em casa. E que sempre, mas sempre, tem que se meter em altas confusões. E aprontar altas confusões. Com direito a golpes, correria, tiroteio, trapaças, bombas. E algum que outro romancezinho por aí. Ai, esse Drake. Sério. Para quem gosta de jogo de aventura e quebra-cabeça e mais. Vale muito a pena. Mesmo. Existem também umas versões da franquia que foram feitas por PS Vita. E um spin-off lançado em 2017 também para Playstation 4. Com personagens secundários da saga. Confesso que esses eu não joguei. Ainda. Indica rapidinho que todos os jogos da saga foram muito bem pontuados. Pelos melhores críticos e especialistas do assunto. Os chamados Mega Nerds. Em todas as categorias do mundo inteiro. Brincadeira, hein, comunidade nerd? Tamo junto. Ah, e já tá tudo pronto pra sair o filme desse jogaço. Esperamos altos resultados, hein? E você? Gosta de esporte? Ou fica só sentado no sofá vendo filme e videozinho no YouTube? Vamos levantar, pô? Conhece a saga Uncharted? Já jogou? Gostou? Não gostou? Deixa teu like aí se for assim. E se não, já sabe, né? Tô bem! Comenta aí quantas burpees você consegue fazer. Qual Uncharted você sofreu mais pra passar. O que curte mais? Tecleia aí! Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Até lá. Cuidem-se muito e não esqueçam do super importante like e principalmente se inscrever no canal. Beijo!